Parte 2 da outra ideia que eu fiz reaproveitando as madeiras que sobraram dessa mesa de escritório velha. Vem ver só como ficou incrível. Aí retirei o tampo da mesa de 1,20m por 60cm, que também iria sobrar, e removi todos os parafusos e peças. Posicionei a tábua e coloquei as duas bases nas pontas, aí parafusei as duas no tampo. Depois parafusei a tábua nelas também pra travar e pra proteger embaixo, colei protetores de feltro. Pra deixar mais firme, parafusei cantoneiras em cada canto dos retângulos e mini cantoneiras pra fixar a tábua no tampo. Por último, colei tapa furos nos furos que tinham no tampo e minha mesa ficou assim. Você ainda pode adaptar ela fazendo uma mesa maior de jantar, que fica lindo e é bem em conta. E aí, gostou da ideia? Eu sou a Dressa Caroline e me segue pra mais dicas!